Eu acho que a pandemia, ela colaborou bastante pra esse atual cenário que a gente vive hoje. Exatamente. Deu diploma pra quem não era DJ também. Entendeu? Enfim, anyway. Essa questão de ter muita gente, muito DJ hoje em dia, sem uma escola. É, muito isso. Porque eu penso assim, né? Os tocadiscos, eles são um fruto da cultura hip hop. Sim, sim. Essa maneira de tocar, né? Tudo isso é fruto da cultura hip hop, entendeu? Então, você ser DJ que toca com os tocadiscos, não vou nem falar da controladora, porque a gente sabe que tem aquela questão da acessibilidade. Mas o DJ de tocadisco, tocadisco é hip hop, sabe? E pra você, eu vejo que pra você adentrar na cultura hip hop, pra você não chegar fazendo um monte de cagada, se você tiver escola é muito melhor. Se você tiver pessoas ali que te orientaram, tipo assim, pô, isso não é legal, isso é legal, entendeu? Eu acho que é muito mais fácil pra você chegar de uma maneira respeitosa, quando você entende a cultura hip hop. Eu acho que é muito mais fácil. Eu acho que é muito mais fácil. Eu acho que é muito mais fácil.